E olha, os paulistas estão vivendo mais, viu? Um estudo aponta um aumento de quase 5 anos na expectativa de vida. Isso mesmo, os cuidados maiores com a saúde em diversas fases ajudam nesse crescimento. O cuidado com os idosos é valioso para que tenham qualidade de vida. Quem já passou dos 60, como a dona Maria Aparecida, sabe bem como a atenção com a saúde é importante. Com dor nas pernas, não aguentava andar. Então, e aí depois falei, não, tem que dar um rumo na minha vida. Vou procurar um médico. Ela que tem diabetes e hipertensão, está levando uma vida bem melhor depois que adotou hábitos mais saudáveis. O negócio é prevenção, atividade física, se bem que você tem o seu lado emocional passear, que eu acho importante não só ficar em casa. O trabalho na Unidade Básica de Saúde da Coab é rotineiro. São diversos grupos que recebem semanalmente essas orientações. Atividade e ferramenta da longevidade. Quatro anos atrás, quando eu cheguei aqui na unidade, os pacientes vinham muito... Eu vim para buscar a minha receita. Hoje eles têm comparecido mais para fazer uma conversa, buscar os grupos de apoio, porque nós não temos só o hiperdia. Nós temos o grupo de saúde mental, nós temos o grupo do projeto Vida Saudável, nós temos o grupo de planejamento familiar. Para quê? Para eles que entendam que não é a medicação que trata, e sim a saúde e a qualidade de vida que vai deixar eles saudáveis com uma vida, né? E na terceira idade com qualidade. É porque já há 80 anos, né? Já estou velhinha. Mas está vindo aí para cuidar... Para se cuidar, é, precisa, né? Para prevenir sempre, né? Para a gente não passar mal em casa, né? O fato é que o paulista teve um aumento na expectativa de vida de quase cinco anos. O apontamento é da Fundação SEAD, que analisou os dados de registro civil dos últimos 18 anos. Aqui em Presidente Prudente, pelo menos, a gente percebe que a população tem vivido mais e melhor, porque trabalhos de conscientização começam desde a infância. E foi justamente a faixa etária de menores de cinco anos que mais contribuiu para a estimativa em todos os períodos pesquisados, desde 1960. E isso significa promoção da saúde. A gente começa com um pré-natal bem feito, né? Esse acompanhamento dessa gestante, a orientação, a conscientização, para que ela entenda que não é só o pré-natal, mas sim o após a criança nascer. E continuar o acompanhamento dessa criança com a puricultura, né? A gente fica em cima das orientações para as realizações dos exames. Eu fiz o acompanhamento aqui desde quando descobri até hoje. Acompanhar de perto mães e bebês é mais uma forma de contribuir para aumentar a esperança de vida. Assunto levado a sério por quem quer ver o filho crescer. Todo mês vindo, ver como que ela está, se engordou, se cresceu, se está saudável, se está acontecendo alguma coisa. E a redução nos índices de violência também contribuiu para aumentar a expectativa de vida entre os homens. No começo do século, eles viviam nove anos a menos que as mulheres. Agora, a diferença caiu para seis anos. Seja nesse indicador ou no cuidado com a saúde, elas saem na frente. Envelhecer com saúde. Não adianta só alimentação, mas sedentarismo atrapalha. Tem que caminhar. Faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Bem para tudo. Bem para tudo. Tem que fazer.